Música Oi Que bom Cada momento que a gente tem Nosso ambiente de trabalho É diretamente Pelo próprio Proprio etário Nunca deixem Algum problema Ultrapassar você Ultrapasse ele Hoje também nós vamos trabalhar Eu quero pegar isso Obrigada a ele Por nada querida Conheceu Gostou Gostei Então Esse material daqui É um dos principais Que nós vamos usar diariamente Certo A topinha Porque de repente Vocês tem cabelo grande Aí Vai ficar com o cabelo Batendo no rosto do cliente Não Certo Então A touca É importante ter E o cliente Se ele tem o cabelo grande Também É bom que ele Tenda Para você ter Para você ter a área Totalmente descoberta Assim Como você também Vai ter a sua Porque a gente Fazendo um trabalho E o cabelo caindo De lado Não é É legal Então Então Para isso Nós vamos ter Uma Turquinha Cada Uma A gente Não É fácil Podem trazer Todo dia Turquinha Tem Muita Aqui Aqui É um Estúdio Né E Que legal Olha A foto Minha Depois Mais Mais Legal Aqui Olha Hum Lindo Hein He 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 Então Gente Que espelho Lindo Espelho 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 Meu Me Diga Se existe Alguém Mais bonito Do que Eu Uh Uh Aí Vem A parte Da Mata Que A gente Sabe Dando Exposição De Aula Tá Certo Dando Uma Aula O Senac Tá Aqui Tá Pertinho Um Novo Carro Móvel Certo Um Laboratório Móvel Tá Móvel A Profissional Móvel 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 Depois eu quero saber o seu canal, viu? Pra participar também. Eu quero me ver lá. Vou escrever uma foto aqui com a gente, né? Bom, agora vamos pra questão das dúvidas. A gente perde realmente um pouco de sensibilidade quando a gente tá com a chuva, mas é essencial. E outra coisa, como é que é o fogo? Conseste a essa gente, um vídeo, 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 um vídeo e um vídeo. Isso é todo염, mas grada o vídeo que eu estou. Atenção e confetir né? E essa quinta-feira, dia 21 de setembro, a sua própria mulher, o meu espas am방ou? Você tem um grande, tem de ser um sacado. Mas eu tenho só três juntos, né? Eu lembro de mim, eu não sei se que tem umaicação da casa dela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL